A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que seguro habitacional deve cobrir vícios ocultos mesmo depois do fim do contrato. No caso analisado, uma mulher comprou um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal e junto com a compra contratou o seguro habitacional obrigatório. A consumidora constatou risco de desabamento e acionou o seguro, mas teve a cobertura negada. Ela recorreu à Justiça e em primeira e segunda instâncias o pedido também não foi aceito, pois foi considerado que o contrato já havia sido quitado. O caso foi parar então no Superior Tribunal de Justiça. A ministra Nancy Andrigui, relatora do recurso, considerou que observados os parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, Os vícios estruturais de contratação estão acobertados pelo seguro habitacional, mesmo que os defeitos só apareçam depois do fim do contrato. No julgamento da terceira turma, foi observado também o interesse público relacionado ao caso, como explica esse advogado. Há uma política habitacional de governo que obriga o consumidor a contratar essa modalidade de seguro para obter o financiamento. Então há, com certeza, uma repercussão geral, social, muito grande nessa decisão. Ela pode influenciar muito outras decisões de outros tribunais. A responsabilidade da cobertura de vícios ocultos por parte da seguradora foi reconhecida por unanimidade pelos ministros da terceira turma. Tchau, tchau.